Olá, meu nome é Mariana de Sousa Pereira e atualmente sou mestrando da Universidade do Extremo Sul-Catarinense, a UNESC. Juntamente com a Jéssica Cardoso-Vellettini e a Renata Martins Benetti, nosso orientador Adriano Michel Bernardin, nós desenvolvemos o trabalho Estudo de Rota de Síntese de Oxitânia e suas características fotocatalíticas. Então, atualmente existe uma grande preocupação mundial para diminuir os danos ambientais, e os seres humanos vêm constantemente desenvolvendo tecnologias para melhorar a eficiência dos tratamentos ambientais. Em 1972, estudos revelaram as propriedades fotocatalíticas, onde ocorre a transformação da energia solar em energia química, sendo possível a redução e oxidação de substâncias. Nesse processo, o dióxido de titânio é o semicondutor com a ação de fotocatalizador mais utilizado do processo, e esse trabalho tem como objetivo estudar a síntese inorgânica do dióxido de titânio, sem ocorrer o tratamento térmico, sem encarecer o processo, para a obtenção de um produto fotocatalítico para a degradação do modelo de poluente, onde ocorre a simulação da matéria orgânica. Então, foram realizadas três sínteses de nanopartículas de dióxido de titânio, a partir dos precursores sulfato de titânio e hidróxido de amônio, sintetizados por precipitação controlada. Foram realizadas inicialmente as sínteses M1 e M2, variando a ordem de adição, com a mesma proporção de hidróxido de amônio e sulfato de titânio. Para M1, foi gotejado o hidróxido de amônio sulfato de titânio e M2 inverso, na proporção 3 para 1. E após a análise de ambas e a realização, foi realizada a síntese M3, na mesma ordem de adição que M1, porém, na proporção 5 para 1, hidróxido de amônio e sulfato de titânio. Os materiais após foram caracterizados por DRX, FTE, RBT e tete de idade fotocatalítica, e a fotoatividade das amostras foi medida frente à degradação do corrente azul de metileno, sob radiação UVA. O pH foi monitorado durante toda a síntese e ao término das sínteses M1 e M2 se manteve em 1 e notou-se que ambas não formaram material. Então, o pH foi corrigido com 2 mols de hidróxido de amônio, levando o pH para 8 e ocorrendo a formação do material. Já para M3, onde já se teve uma proporção de 5 para 1 de hidróxido de amônio, já obteve-se a formação do material durante o próprio gotejamento e a própria síntese ao término já se terminou em pH 7.3. Na análise do DRX, foi vestido de óxido de titânio na fase anatado para todas as amostras. Só para a síntese M2, também foi encontrada uma fase indesejada de sulfato de amônio, uma contaminação de 70%. No FTR, os picos localizados em 1600, 1300 e 1370, antes da secagem, correspondem a grupos de hidroxilo provenientes de água absorvida na superfície. Após a secagem, foi realizada um novo FTR, onde essas bandas não existiam. Então, comprova que a nossa secagem vem sendo eficiente no processo. No BT, a área de superfície específica das amostras foi de 113 para M1, 6,62 para M2 e 45 para M3. Nota-se que uma área superficial maior, quando o hidróxido de amônio é gotejado no sulfato de titânio, para M1 e M3, é o melhor resultado, já que as reações fotocatalíticas acontecem na superfície do catalisador. Então, quanto maior a superfície, mais possibilidade das reações fotocatalíticas acontecerem. E os resultados da identidade fotocatalítica comprovam que as amostras sintetizadas possuem eficiência fotocatalítica, chegando ao melhor resultado em M1, que foi de 100% em 3 horas. Para as amostras M2 e M3, a gente chegou em 49,5 e 69,12% de descoloração do azul dimestileno. Então, esse estudo sobre síntese de oxitânio utilizando dois reagentes sem a necessidade de tratamento térmico, teve resultados satisfatórios. A técnica de BT confirma que as amostras com elevada área superficial têm o melhor resultado fotocatalítico, no caso M1, e pelo FTR confirmou a eficiência do processo de secagem. A ordem de adição com melhores resultados para o estudo é de hidróxido de amônio gotejado ao sulfato de titânio, e o ideal é realizar o processo de correção de pH para 8, ao fim da síntese, depois do término do gotejamento, mantendo a proporção 3 para 1 durante o gotejamento para melhores resultados fotocatalíticos. E ao fim, tem as nossas referências que foram utilizadas. Muito obrigada!